A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Lucas, capítulo de número 17 e versículo de número 5 que diz assim Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, respondeu-lhe o Senhor Se tiver desfé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Enquanto o Senhor me dava esta palavra, aleluia, eu li, o Senhor falava comigo que o Senhor está aumentando a fé de pessoas aqui Pessoas que estão pedindo, Senhor, aumenta a minha fé porque eu estou tão raide, canta, la manai Eu estou tão cansada, Senhor É tanta adversidade que tem acontecido na minha vida Porque eu preciso ter mais fé, Pai, mas às vezes não é porque eu não quero E sim porque os levantes têm sido tão grandes As opressões, aleluia, os cansaços Para buscar, rabai, decanta, la manai O cansaço para orar O cansaço para ler a palavra, para consagrar, para jejuar Pois é, é uma batalha, só você e Deus sabe o que Deus está falando contigo E Deus está falando comigo, aleluia, que Ele vai começar a acrescentar a fé de pessoas Ele não vai te deixar cair do improstrado Porque Ele sabe até onde você Sor rabai, decanta, la manai Ele sabe até onde você suporta Ele sabe até onde você aguenta E Ele sabe que você já está cansado E Ele sabe que você já está cansado Os discípulos pediram, Senhor, aumenta-nos a fé E o Senhor disse, se você tiver fé com um grão de mostarda Aleluia, o menor grão que existe É um grão tão pequenininho, tão miudinho, irmãos Aleluia, o Senhor disse, pois é, esse grãozinho de mostarda de fé Você vai dizer, aleluia, para o monte Como diz, tem uma palavra que diz o monte aqui Diz aqui, para esta moreira Arranca-te, lança no mar E ela vai o quê? Lhe obedecer E o Senhor está dizendo, você tem um pinguinho de fé E eu, o Senhor, estou usando esse pinguinho de fé Por causa da tua petição Para aumentar a tua fé A fé de pessoas está sendo aumentada hoje O Senhor está dizendo, você não vai ficar prostrado Você não vai ficar prostrada Você tem pedido, Senhor, não me deixa cair Porque eu não quero me afastar da tua presença Eu não quero me afastar de ti, Senhor Eu não quero, Senhor, aleluia Ser um crente morto vivo, aleluia Um crente gelado, que não busca, que não ora Só para dizer que é crente, não Eu quero ter intimidade Eu quero, raide, canta, labasto Eu quero buscar, eu quero orar Aleluia, tem o fervor que eu tinha Me devolve o primeiro amor E o Senhor está dizendo para alguém Eu sou o Senhor que te visita Aumentando a tua fé, devolvendo, aleluia Ao fogo, aleluia, que ardia no teu coração Aleluia, a chama está se reacendendo Diz o Senhor Tem uma chama sendo reacesa A chama da fé, do amor, da esperança A chama do amor em Cristo Está sendo reacesa no teu coração E o Senhor está dizendo Eu trouxe a minha cena aqui neste vídeo para te dizer Eu estou aumentando a tua fé As tuas esperanças, as tuas expectativas em mim Porque eu sou o Senhor que viu o teu cansaço E aleluia, vou começar a aumentar a tua fé E trazer esperança novamente para o teu coração Amém, irmãos? Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo de Deus Por esta palavra Porque Deus é poderoso E Ele te visita hoje Aleluia Com a fé hoje elevada Deus vai começar a elevar a tua fé Ele está dizendo Não vai ficar da forma que está Prostrado Você não vai ficar Você pode até ter caído Mas o Senhor irá te erguer Diz o Senhor Amém? Vamos orar em nome de Jesus Porque um coração contrito E quebrantado Não desprezará o Senhor E você pediu com fé E o Senhor te atendeu Vamos orar? Maravilhoso Deus Souberno Eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Pai, obrigado Obrigada Senhor Obrigada Senhor Porque o Senhor não despreza Pai, um coração Como o Senhor mesmo disse Contrito, quebrantado Pai O Senhor, meu Pai amado Não deixa o teu povo Aleluia Cair, ficar prostrado Não, meu Pai O Senhor é Deus que visita Meu Pai amado O Senhor é Deus que levanta Que ergue, meu Pai E o Senhor está erguendo O teu povo novamente Obrigada Senhor Porque o Senhor é Deus que ergue O Senhor é Deus que levanta O Senhor é Deus que não deixa prostrado Que aumenta a fé Senhor Ah, Deus O Senhor está aumentando a fé Trazendo alegria Trazendo regozijo novamente Para a vida desta pessoa Gratidão Espírito Santo Por esta palavra Vai repreendendo todo o mal Senhor Todo o laço de morte Todo o Espírito Meu Pai amado Aleluia de morte Ache o caveiro Tranca a rua Repreende agora No poder que é no teu nome No teu sangue Vai desfazendo todo o Espírito de morte Meu Pai amado Vai repreendendo Da nossa casa Da nossa vida Da nossa família Ele vai fechando a sepultura agora Se porventura Tem alguma sepultura aberta Que será fechada Na autoridade do nome Do sangue de Jesus Pai eu te peço A vista dos nossos familiares E de queridos Parentes com livramento Pai Deus eu não sei o que está acontecendo agora No reino espiritual Mas eu te peço Livramento para nós Senhor Vai nos guardando Vai nos livrando Vai nos protegendo Vai guardando a nossa casa Vai guardando a nossa vida Vai guardando a nossa família Senhor Eu abençoa o teu povo Eu te peço Abre porta de emprego Cura, liberta, restaura Vai desfazendo todo o mal Pai Pois tu é o reino Vai desfazendo todo o laço do inimigo Toda arma preparada Toda arma fojada Que nenhuma arma fojada Senhor Contra o teu povo Vinha prosperar Meu Pai abençoa o teu povo Guarda livre e protege Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Amém Amém Que Deus abençoe grandemente A tua vida A tua casa A tua história O Senhor Deus O Senhor Deus Tá acrescentando fé hoje E dizendo Você não ficará prostrado Irei te erguer Diz o Senhor Que Deus te abençoe Diz o Senhor